Eu sou o Caio Polli, sou responsável pelo time de relacionamento e experiência do negócio internacional da Didi, da 99. A missão da Didi é construir uma melhor jornada. E no fim, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas mais fácil em todos os mercados que a gente puder apoiar. O relacionamento com cliente é fundamental. E quando a gente fala em cliente, a gente fala de todo mundo, né? Desde motorista, passageiro, entregador, restaurante. Pensando em relacionamento com cliente, eu acho que a palavra principal que a gente fala é confiança. O que a gente gostaria é, de fato, melhorar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil, mais prática. Como que a gente enxerga que a gente vai fazer isso? Soluções que geram valor, democratizando o acesso a nossas soluções, até financeiramente sendo mais acessíveis, com uma experiência que eles confiem na gente, né? E quando eu falo de confiança, a parte de relacionamento e serviço tem um papel importantíssimo. Hoje, a 99 e a Didi, a gente está em diversos continentes e estamos crescendo muito rápido. Então, a gente precisa das melhores soluções globais que a gente possa encontrar. E é nesse contexto que a gente escolheu a Gênesis. A gente, de fato, precisa do melhor que a gente possa ter globalmente, que vai ajudar a gente a escalar, conectando com o cliente e de forma bastante eficiente. E aí, no nosso time, a gente olha tanto a parte de experiência, de melhoria contínua de milhões e milhões de usuários que a gente tem no mundo inteiro, né? Mas também a gente olha a parte de relacionamento com o cliente e a conexão com o cliente. E também a parte que a gente chama de Casas 99, ou no mundo inteiro chama Didi Club, que são os centros presenciais que a gente se conecta com os nossos parceiros motoristas e também entregadores. Pensando na jornada do nosso cliente, de novo, né? A gente é um aplicativo e é muita tecnologia, mas a gente também é muito de serviço. Então, hoje a gente tem um negócio de mobilidade, que é uma coisa que todo mundo precisa ir e vir, né? Tem a questão de delivery, né? A parte de delivery de comida e também a gente tem alguns países a parte de serviços financeiros. E todo o mercado que a gente achar que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas mais fácil, que elas economizem tempo e tudo mais, a gente vai entrar. Então, são indústrias que estão, de fato, se transformando e a gente quer estar na fronteira da inovação de todas as indústrias levando tecnologia. Só que não só tecnologia, né? Essas três indústrias que eu falei, elas são muito de serviços locais. A gente precisa encontrar maneiras de alavancar nossa tecnologia, nossa infraestrutura, mas ao mesmo tempo conseguir customizar para serviços e países diferentes com expectativas de clientes diferentes. Onde que a Gênesis entra a isso? Ajudar a gente ter essa plataforma, essa infraestrutura e a tecnologia, né? Para que a gente consiga escalar, customizando, né? Entender que alguém no Egito vai falar árabe, entender que alguém no Brasil fala português. Na Rússia, usa outro tipo de, sei lá, canais, né? Eles preferem alguns tipos de canais. No México, preferem outros tipos de canais. Então, a gente acredita muito que a Gênesis consegue ajudar a gente a trazer o melhor do mundo. Acho que essa é uma primeira grande parte. A segunda, a Gênesis tem clientes globalmente, né? E tá conversando com a fronteira da inovação. É ajudar a provocar a gente também e falar, olha, vocês fazem isso na experiência do cliente. A gente tem visto que a tendência do mundo é isso mais aquilo. Eu acho que tem os dois lados. Um do lado mais de infraestrutura e produto, e o outro do lado de provocar a gente a estar sempre melhorando, né? Para, no fim, impactar melhor a vida das pessoas. O tipo de serviço, nos próximos 20 anos, a gente vai aprender e vai ajustar muito. Pensa o que pode ser daqui aos próximos 20 anos. É quase inimaginável, mas uma coisa nunca vai mudar. O cliente sempre vai querer mais mais praticidade, sempre vai querer ter o problema resolvido, sempre vai querer se conectar. E é para isso que a gente tá, para transformar nas indústrias que a gente entrar, mobilidade, food, alimentação, a indústria de serviços financeiros. A gente vai querer trazer mais conveniência para os nossos clientes. e muito obrigada pela oportunidade Soviética.